Olá pessoal, meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 300 poemas, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho, para iluminar o seu coração. Venham comigo. Barcos de papel é um soneto inesquecível escrito pelo famoso poeta Guilherme de Almeida, que nasceu em Campinas em 1890 e viveu 78 anos. Lembro-me de que declamávamos esse poema em nossos tempos escolares. As reflexões filosóficas do poeta, constantes do soneto, não nos despertavam interesse naquele tempo, mas sim a imagem dos barquinhos de papel, soltos na correnteza da enxurrada, que iam embora para nunca mais serem vistos. Bons tempos aqueles em que os brinquedos eram inventados por nós e não pela tecnologia de hoje. Dito isto, vamos ao poema. Barcos de papel Quando a chuva cessava e um vento fino franzia a tarde tímida e lavada, eu saía a brincar pela calçada nos meus tempos felizes de menino. Fazia de papel toda uma armada, estendendo meu braço pequenino, eu soltava os barquinhos sem destino ao longo das sarjetas na enxurrada. Fiquei moço e hoje sei, pensando neles, que não são barcos de ouro os meus ideais, são feitos de papel, como aqueles, perfeitamente, exatamente iguais. Que os meus barquinhos, lá se foram eles, foram-se embora e não voltam mais. Barcos de papel Em 1959, num concurso organizado pelo jornal Correio da Manhã, Guilherme de Almeida foi eleito o príncipe dos poetas brasileiros. Título que já tinha sido conferido anteriormente aos poetas Olavo Bilac, em 1902, Alberto de Oliveira, em 1918 e Olegário Mariano, em 1937. Na votação, levada a efeito em vários estados brasileiros, Guilherme obteve 320 votos. Seu oponente, o poeta Manuel Bandeira, que considerava Guilherme o maior artista do verso em língua portuguesa, recebeu 164 votos, ou seja, metade dos conferidos ao vencedor. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz. Amém. 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 Amém.